Ô, tá filmando? Tá piscando, tá piscando, tá piscando? Olha que você tá piscando Tá piscando Tá vendo? Ele fala que esse é o melhor, mas Tô vendo, ele parou aí no outro Do outro eu fui, ali no começo é ruim É, no primeiro lado de cá Aí você põe aí e é ruim Depois você joga pro canto ali e vai E não pula tanto igual a gente não Tá vendo? Meu filho, ela sobe até parede Só que esse ele é 300, caralho E o melhor meu saco que é o melhor Fio da puta Tá ótimo, tá ótimo Olha, olha Zou ele também, misson Zou ele Fala com ele se você não subiu tudo também não Olha que tu olha aqui Pode ligar ela Pode ligar ela De ligar ela É, mano, você vira aqui ó E vai comendo o teu lado De ligar ela aí Pode ligar, hein Vamos lá, vamos lá, entendeu Aperte aí, aperte aí Foda Desenvolve a novidão dela mais Bota ela aqui Vai, vai, vai Vai devagar Não passa isso, tá bom? Ô Roia, volta lá Parto por aqui Ô rapaz, é o Roia Ô Roia Parto por aqui Você foi e cortou caminho O que é isso? Volta lá, você cortou caminho Ah, chegou aqui no cupim, você virou pro lado Tem que vir direto, meu filho Vai Ó Foi Vai Ai gente, também é pesado Vai assistir não? Ó, subindo de novo Ó Nossa, é doido Aí também se quer demais É É Não vou nem ligar pra você, nós vamos aqui, ó Tem que vir direto, viu Nada, ué Vai, é só triar, mano Vai Vai dieta, hein? Vai cortar pro lado não Ó Não, vai primeiro Eu já subi tudo Não tem vantagem Vai Vai Subi direto, hein Roia Vai, Roia Baixa Ainda logo Não tem riqueza Caraba deus Que ruísse é ventinho Não vai ter que ter roupa Ah, meu Deus, é capuoso Vai Vai Quem fala que é péu aí Na hora que eu zoare o cara vai Micristo Homem Mas é cabuloso, meu filho Vamos ver o que está fazendo agora? Vamos, mãe Aparece assim Beleza Está acabado aqui Quê? Está acabado Entendi Fui ao de lá Isso aqui é ruim está no começo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Relaxa, Rui. O que nós tentamos fazer é impossível. Hã? O que nós tentamos fazer é impossível, senhor. O que nós tentamos fazer é impossível. Tabuloso, mas vamos ver agora. Mede de que, meu? No dia do zilhão eu subi feio, hein? Sai daí, você não vai passar pra cima de você, hein? Minha bota é que eu vou atuar até meu fim. Minha bota não morre não, senhor. Quer que eu vou atuar? Morou. Tem certinho, eu acho. Morou. Agora sim. Morou. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL